Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossos amados, queridos, quartos anos da cidade, Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um dia de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós continuaremos com a nossa dinâmica dessa semana de acolhimento, falando aí sobre os sentimentos e sobre as emoções. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o desenvolvimento da imaginação, desenvolvendo a imaginação criativa, abertura ao novo. E aí, vocês se consideram pessoas criativas? E o que você tem feito para estimular essa criatividade aí de vocês, certo? Tem alguém que incentiva essa criatividade? E para a gente começar, eu trouxe aqui uma animação para vocês sobre criatividade, que se chama Querida Alice. Vamos assistir? E aí 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 Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer um pouco de dias. Não agora, não é só isso. O que? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer uma reunião em meu office. Música Manas Música Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Evitar locais que enfraquecem o cérebro Como barulhos em excesso Quem vai, por exemplo, escrever uma música Ou vai pintar um quadro Ou mesmo está montando ali uma peça de teatro Ou fazendo uma invenção científica Elas não fazem isso em lugares de muito barulho De excesso, pessoas conversando, pessoas gritando Não, elas precisam de locais tranquilos E você precisa também traçar seus objetivos O que você quer Utilizar o tempo ocioso também a favor da criatividade Eu estou sem nada para fazer Vamos estimular essa criatividade Vamos produzir alguma coisa Sempre fazer anotações Ser curioso em todos os aspectos Observar o mundo à sua volta E estar fazendo ali essas anotações Essa criatividade Ela vem aonde? Essa criatividade vem para Produção de música Vem para a dança Vem para a própria obra artística Pintura, escultura Teatro Vem para todas as áreas Artísticas E não somente artísticas Mas essa criatividade também Ela surge para a resolução de conflitos Tem pessoas que são criativas Para resolver um problema Mas e a imaginação criativa? A imaginação criativa É mais do que apenas Essa imaginação ativa De fazer alguma coisa Ser capaz de imaginar coisas ativamente Ver e ouvir coisas na mente de uma pessoa É uma capacidade importante Mas não tem que envolver muita criatividade Ou tem? Será se precisa envolver muita criatividade Em relação a essa imaginação criativa? Precisa também, né gente? A imaginação criativa Então tem que incluir a capacidade Não só imaginar coisas Não é só imaginar as coisas Mas imaginar coisas originais e criativas E quando a gente fala coisas originais São coisas que ninguém nunca fez Que ninguém nunca pensou Entendeu? Então assim a gente está desenvolvendo Essa imaginação criativa Por exemplo, nós temos aí O quadro Abaporu Que foi feito aí por Tassila do Amaral Se eu fizer o mesmo quadro Eu estou sendo criativo? Não estou sendo criativa Por quê? Porque eu estou fazendo algo Que alguém já fez, né? Então nós precisamos imaginar Coisas originais Coisas que ninguém nunca fez É ver coisas que os outros não veem E surgir com novas ideias E como é que a gente faz Para poder melhorar Essa imaginação criativa? O que a gente deve fazer? Pratique a sua imaginação básica, né? A forma que você já imagina naturalmente, né? Isso pode ser tão simples Quanto pensar Mas através de imagens Ou ouvir música mentalmente Reproduza pequenos filmes na sua mente Até que os consiga ver ao seu comando Por exemplo Quando uma professora de vocês E qualquer professora de vocês Que vocês tiveram Contava uma história Ou quem pedia aí para vocês Fecharem os olhos Vocês conseguiam imaginar o cenário De onde passava a história Como seriam esses personagens Sem ver a imagem da história Só a professora lendo Você consegue fazer essa visualização Criar esses pequenos filmes na sua mente Isso é uma forma de praticar A nossa imaginação básica Torne-se mais criativo No seu pensamento Se der conta De o quanto você é criativo O seu subconsciente Começará a alimentar-lhe Com mais ideias criativas Então quando você se dá conta Do quanto você é criativo Você consegue alimentar Alimentar seu subconsciente E criar Ter mais ideias criativas Ambientes diferentes Também podem encorajar A sua criatividade Então a gente está Por exemplo Num ambiente Na natureza Uma beira de rio Ou Num jardim Ou Que seja Em um quarto Diferente Com instrumentos musicais Com imagens Você está Em ambiente diferente Também pode ajudar A encorajar A sua criatividade Não espere Pela Imaginação criativa A imaginação criativa Ela pode aparecer A qualquer momento Mas Aparece mais vezes Quando ela é Trabalhada Do que Quando está À espera dela Por exemplo Eu quero escrever Uma música Ah Vou esperar aqui A imaginação criativa Surgir Não Eu tenho que ir escrevendo Escrevendo Quanto mais você está Estimulando ali Isso Mais A possibilidade Dela surgir Certo? Se quer ter invenções Criativas Comece a redesenhar Tudo o que você vê Mentalmente E eu trouxe E eu trouxe aqui Para vocês Um vídeo Que irá falar Sobre a importância Da criatividade Também na resolução De conflitos Vamos ouvir a história E depois a gente vai Conversar sobre ela Sopa De que? Ele ia caminhando pela rua Ai que fome Com esse frio Um prato de sopa Ia bem E lambia os lábios Imaginando um prato de sopa De batata Mais alguns passos E a fome Começou a apertar Para valer Quanto mais pensava em comida Mais a barriga roncava Meio cansado E distraído Em seus pensamentos Gastronômicos O homem Deu uma topada Numa pedra Não era pedra grande Mas estava Bem no meio Do caminho Ele se abaixou E pegou a pedra Era lisa Muito bonita De repente Ele teve uma ideia O homem Bateu a porta Da casa Da dona Adelaide Ela veio Enxugando as mãos Bem se via Que estava lidando Com o almoço Na cozinha Por favor Senhora Eu não quero incomodá-la Mas é hora do almoço E eu gostaria de saber Se pode me arrumar Um prato de comida Disse ele Sentindo o cheirinho bom Vindo da cozinha Não tem comida aqui Moço Despistou Dona Adelaide Virando as costas E voltando Para o interior Da casa Então Por favor Pediu o homem novamente Me empreste ao menos Uma panela E uma colher bem grande Dona Adelaide Parou Virou-se para o homem E perguntou Para que ele queria Uma panela Sem fazer uma maravilhosa Sopa de pedra Eu tenho esta Disse ele Mostrando a pedra lisa Nas mãos Mas me falta a panela É só por isso Que lhe pedi comida Dona Adelaide Olhou o homem Por uns instantes Sem acreditar No que ele dizia Você está brincando Comigo Não senhora Falo sério Minha receita É o que existe De melhor Quando se trata De sopa Mesmo sem acreditar A mulher acabou Falando Está tudo bem Eu arrumo Uma panela Para você De que tamanho Eu gostaria Que fosse a maior Que a senhora Tivesse A mulher riu Entrou na cozinha E veio com Um caldeirão gigante Este serve? Perguntou ela É meio pequeno Mas serve Respondeu o homem Também preciso De água Nisso vinha passando O senhor Juvenal Que ao ver o estranho Na rua Perguntou a dona Adelaide Se estava tudo bem Se havia algum problema Não tem problema não É que este homem Me apareceu em casa Dizendo que consegue Fazer uma sopa De pedra Pode isso Ah essa eu quero ver Falou o senhor Juvenal Olhando para o homem O senhor não vai se arrepender Garantiu-lhe o estranho Com tijolos e lenha O homem fez uma fogueira No terreno baldio ao lado Lavou a pedra Com parte da água Que dona Adelaide trouxe E a colocou No fundo do caldeirão Cobriu-a Com o restante da água E pôs tudo Para ferver No fogo Que se formou Enquanto o homem Esperava a água ferver As pessoas Curiosas Começaram a chegar Dona Adelaide E o senhor Juvenal Já estavam por ali Mas chegaram Dona Mocinha O senhor Rubens Da farmácia A dona Maria A dona Odete E as crianças Que brincavam na rua Dona Odete Cozinheira de mancheia Fez cara de desdém E tratou logo de falar Sopa de pedra é? Pois eu cozinho Há muitos anos E nunca ouvi falar disso Então prepare-se Para experimentar A maior gostosura Do planeta Disse o estranho A água ainda Não tinha começado A ferver Quando o estranho Falou Sabe Estou me lembrando Agora Esta sopa de pedra Quando é feita Com umas cebolas Picadas Fica uma delícia Não seja por isso Tem muitas cebolas Vou buscar algumas Lá em casa Agora mesmo Falou Dona Maria Quando voltou Trouxe consigo As cebolas Já lavadas E picadas Que o estranho Colocou rapidamente No caldeirão Gosto mais de alho Do que de cebola Comentou Dona Midori A japonesa Que chegava Com uma porção De alho espremido Em uma pequena vasilha E o estranho Acrescentou o alho A sopa Tenho algumas cenouras Lá em casa Você acha que Ficaria bom? Quis saber o senhor Rubens Claro Se o senhor Puder buscá-las Agradeço Além disso Elas darão Um colorido A esta sopa E logo que as cenouras chegaram Também foram direto Para o caldeirão Alguém de vocês Tem batatas? Quando é preparada Com batatas Esta sopa Ganha um sabor Ainda melhor Tenho batatas E também alguns tomates Posso trazer? Falou Dona Antônia A partir daí Sabe o que foi Que aconteceu? Cada vizinho Resolveu colaborar Com a sopa de pedra Um foi buscar Mandioquinha E outro Buscou chuchu Um trouxe Feijão batido E outro Trouxe repolho Um veio com pedaços De mandioca E outro veio Com espinafre Quanta sopa No caldeirão E a pedra Lá no fundo Eu já ia me esquecendo Precisamos colocar Um pouco de sal Falou o estranho É verdade Que muito sal Não faz bem A saúde Mas é necessário Um bocadinho Para acentuar o sabor Ninguém sabe Exatamente de onde Mas o sal necessário Apareceu E até um pouco De azeite Isso tudo Daria um gostinho Muito bom O cheiro Já se espalhava Pelo ar As pessoas Que se reuniam Ao redor Do caldeirão Estavam com água Na boca Quando subitamente O estranho Deu um grito Lembrei Lembrou De que Eu me lembrei E manjericão Pois essa Eu quero ver O estranho Todos com seus Todos com seus pratos Apostos Esperavam Experimentar Se a sopa De pedra Era boa Mesmo Como o estranho Dizia Juquinha Era o primeiro Da fila De prato Na mão E olhos Brilhando De curiosidade Você nem gosta De sopa Juquinha Lembrou Dona mocinha É que eu nunca Provei dessa aí Pode ser que eu goste Defendeu-se o menino Não querendo perder A experiência Que todos ali Teriam O garoto Recebeu Sua porção O cheiro Está ótimo Disse ele Afastando-se Para poder Comer em paz Um a um Todos foram Se servindo Inclusive O estranho Que se ajeitou Com uma tigela Bem cheia de sopa Pronto para acabar Com a própria fome É mesmo Muito gostosa Comentou O senhor Juvenal E é de pedra Lembrou o estranho Mas o gosto Dos temperos Se destaca Realçou Dona Odete A cozinheira Muito bom E é de pedra Repetiu o estranho Tem razão É de pedra Concordou Dona Adelaide Sorvendo mais Uma colher da sopa E tem muitos nutrientes O estranho autor Da receita Fez questão De enfatizar Vizinhos Que nunca Tinham conversado Um com o outro De repente Comentavam Entre si A respeito Da tal sopa E até Trocavam ideias Para deixá-la Ainda mais Apetitosa De acordo Com o gosto De cada um Pessoas Que nem Se conheciam Porque nunca Paravam Para conversar Degustavam Juntas A deliciosa Sopa E até Amigos Que estavam Brigados Resolveram Fazer as pazes Para não Estragar Um momento Tão especial E foi assim Que naquele dia Tão frio Toda aquela gente Se sentiu Aquecida Por dentro Quando a sopa Acabou Cada um Voltou para casa Ou seus afazeres O estranho Devolveu a panela E a colher Para a dona Adelaide Agradeceu Guardou a pedra No bolso Despediu-se E continuou Sua jornada Para trás Ficou a sensação De que aquelas pessoas Nunca mais seriam As mesmas Será que o segredo Estava na pedra? Que história legal, né? Esse conflito Ele estava com fome Ele queria comer Então ele disse Que iria fazer Uma sopa de pedra E isso Gerou curiosidade Das pessoas Que estavam ali Que moravam ali Né, gente? E aí a gente sabe Que essa sopa Ela ficou gostosa Ela ficou saborosa Já Principalmente E por quê, né? Por causa dos Alimentos aí Dos ingredientes Que foram disponibilizados Pelos vizinhos aí Por aquelas pessoas Que moravam ali Próximo À cozinheira Então alguém Deu Legumes, né? Como A batata A cenoura Outro Deu chuchu Couve O tempero O alho A cebola O manjericão E com tudo isso ali Ele conseguiu Fazer uma sopa Saborosa Mas a sopa Era de quê? Era de pedra, né? Será se o sabor Realmente era Da pedra? Não, né? Era dos outros Ingredientes Então ele resolveu Esse problema De forma Bastante criativa Além dele ter conseguido Aí Produzir Essa sopa Fazer essa sopa Para que ele pudesse Saciar sua fome Ele ainda fez com que Todo mundo participasse E resolvesse Conflitos ali Interno também Então a gente pode Também usar A nossa criatividade Para resolver Conflitos E você? O que que você faz Para desenvolver Sua criatividade? Veja algumas dicas Opte por brincadeiras Desafiadoras Que exigem De vocês pensarem Para solucionar algo Sempre busque Respostas Que tenha A iniciativa De perguntar Para outra pessoa Ou fazer Pesquisas E não Que sejam Respostas óbvias E essas brincadeiras Desafiadoras Por exemplo A gente tem a dama A gente tem o xadrez A gente tem o dominó Que são Brincadeiras Desafiadoras Onde você precisa Pensar Para agir Desenhe Leia Pinte Ouça música E até aprenda Algum instrumento Musical São algumas das dicas Para desenvolver Nossa criatividade Faça atividades De formas diferentes Como por exemplo Pintar Embaixo da mesa Ler um livro Deitado no sofá Deitado no chão Esse tipo Esse tipo de iniciativa Permite que o cérebro Crie conexões Para não ficar Condicionado Como por exemplo A gente ir à escola Sempre assim Tentar mudar Porque rua A gente vai A gente vai por uma rua Volta por outra rua No outro dia Faz o sentido Inverso Para que nosso cérebro Ele não fique condicionado Seja uma criança Curiosa Porque a curiosidade É uma aliada Da criatividade E explore A tecnologia Isso mesmo Explore aí O computador O celular Certo? Para que vocês Possam agostar ainda mais A criatividade de vocês Mas de forma que Contribua aí Para alimentar Essa criatividade Certo? Então Concluindo A criatividade É algo que surge Desde a nossa infância Vocês já são considerados Pessoas criativas Todo mundo tem uma habilidade Por exemplo A minha habilidade É o desenho Eu gosto de desenhar Eu sei ampliar Figuras pequenas Já outra pessoa Tem uma habilidade maior Para produzir música Para produzir uma paródia Ou para pintura Outros para dança Outros para música Cantar Então cada um Tem uma habilidade E a partir dessa habilidade A gente vai desenvolvendo A nossa criatividade Uma vez que a gente vai tentar Fazer algo que ninguém Nunca fez E assim A gente vai Se desenvolvendo Tanto A criatividade Ativa Quanto A nossa criatividade Também imaginária Certo? A nossa aula Ela vai se encerrando Por aqui Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Então aproveite Esse tempinho Já para ir ao banheiro Tomar água Fazer um lanchinho Caso vocês estejam Famintos E daqui 10 minutinhos A gente volta Com mais uma aula Beijinho no coração De cada um de vocês E até já Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto